Fala galerinha, eu joguei o EA Sports FC, o novo FIFA né, que agora não chama mais FIFA, chama EA Sports FC Eu já tô gravando esse vídeo pela terceira vez, porque eu não sei o que eu posso falar ou não Já teve várias vezes que eu gravo vídeo, aí eu falo alguma coisa, eu paro e falo Pera, será que eu posso falar isso? Aí eu vou no embargue e vejo que eu não posso Então estou bem limitado do que eu posso falar, tá? Mas eu vou dar a minha opinião aqui como um jogador casual de FIFA, já explico só Deixa eu mostrar pra vocês, tá ali no cantinho, do lado do Final Fantasy, tá vendo? Não joguei muito não, tá? Mas joguei um pouquinho, deu pra ter uma noção do que tá acontecendo Tirar umas dúvidas e de novo, vou dar a minha opinião como um jogador casual Porque eu não produzo conteúdo de FIFA, eu sempre tenho que eu... Esse é o momento do ano que eu tenho que tomar rage da comunidade de FIFA, né? Que as pessoas falam, ah, o Patifinal joga FIFA, porque eu não posto FIFA, né? Eu já postei algumas coisas aqui, mas nunca de fato foi o foco do meu canal Não sou bom, tá? Não sou, não sou, eu jogo, mano, pra brincar realmente Mas jogo bastante, tá? Eu sempre joguei bastante FIFA O FIFA 23 em específico, eu não curti muito, tá? Não me dei muito bem com o jogo, não entendi o sistema de finalização Mano, não curti, não foi minha vibe Mas ali eu sempre joguei, eu joguei bastante Eu montei o Ultimate Team, era a época da minha cirurgia o FIFA 23, né? Então eu produzi zero, mas eu joguei muito, mano Coloquei muito dinheiro naquela parada, montei um time de Ultimate Team E quando eu voltei a produzir... Desculpa, conteúdo eu parei Enfim, você tá curioso pra saber o que eu achei da gameplay? Se você tá vendo esse vídeo até aqui, então vamos direto ao assunto Não vou enrolar muito não, como eu falei Tem muitas coisas que estão sob embargo das novidades Eu acho que hoje, quando eu soltar esse vídeo, vai cair um grande embargo do FIFA Então junto vai sair uma gameplay oficial e coisas do tipo O que tá aí, você já tá vendo, né? Não sobre esse vídeo em específico, mas é o que a gente podia imaginar, né? Ele é o FIFA com outro nome O que aconteceu é que a EA não pode mais usar o nome FIFA, né? Eles quebraram o acordo que eles têm com a FIFA Então eles agora criaram o EA FC Eles mantêm a Engine, que é a Frostbite Eles mantêm os principais modos de jogo E eu senti só que, mano, de novo, eu não vou dar muitos detalhes Eu acho que talvez já pudesse falar, mas eu não queria arriscar muito Mas eles fizeram algumas mudanças significativas No sentido de Ultimate Team, de Pro Clubs O próprio Pro Clubs agora não chama mais Pro Clubs Eu não sei nem se eu posso falar isso Olha que doideira Mas isso tudo bem, agora eu vou falar Vou quebrar o embargo, se foi isso Mas mudou de nome Tem um novo esquema agora de você desconectar com seus amigos Vai ter temporadas Que vão mudar o quanto você pode personalizar ou não o seu clube As premiações e tudo mais O que me pareceu, pela apresentação De maneira geral, sem nem muitos detalhes É que eles realmente estão preocupados com a longevidade do jogo Agora, nesses últimos meses O FIFA entra num cenário ruim, né? Quem joga muito, tá ligado? Que é a hora que não faz mais sentido você ficar montando time Não porque vai acabar a temporada Você vai ficar fazendo isso pra quê, né? Então, enfim De novo Quem sou eu na fila do FIFA, né? Eu sou o cara, mano, que joga em off Jogava muito com meu pai Meu pai era apaixonado por FIFA Então a gente jogava muito juntos Jogo com meus amigos Da gente sentar na sala Botar um FIFA pra rodar ali E jogar E no final das contas O UFC, ele vai atender A mesma Essa parada ele sempre vai atender A pessoa que quer sentar no sofá E jogar um joguinho de futebol Vai ter um joguinho de futebol Ele vem com aquelas mecânicas O Hypermotion melhorado Agora tem aquele esquema lá Tinha já aquele super chute, né? Que ninguém usava aquela porcaria Que era muito lento Aí eles colocaram agora Meio que uma super cabeçada Que eu acho que já vai sair quebrado Logo de começo Mas no final das contas É meio que isso, assim Eu acho que pro jogador casual Que nem eu Eu não necessariamente preciso Toda vez do FIFA do ano Eu pego o FIFA do ano Porque eu gosto bastante Eu jogo bastante em off Por incrível que pareça Mas o 23 meio que O 23 foi a que teve A menor longevidade pra mim Tipo, eu perdi o ritmo Muito rápido, tá ligado? E eu sei que pelo que eu tô entendendo A EA o que ela tá fazendo Nesse jogo é tentar Mais uma vez, né? Cobrar o valor de um preço cheio Por um jogo que tem mudanças mínimas, né? Enfim, talvez esse ano Fosse mais necessário Porque eles perderam a licença, né? Perderam Não querem mais ter licença Então talvez essa mudança De licença Se tornasse necessário Lançar um jogo novo Mas no geral Realmente é um momento de testes ainda Na jogabilidade Eu peguei uma pré-beta Não era incrível Mas funcionou De novo, durante grande parte do tempo Eu me senti jogando O FIFA de sempre, né? E aí é uma coisinha ou outra Diferente O visual tá bonito O jogo é bonito, né? Eu joguei no Playstation 5 As torcidas Tão muito bonitas Assim, sabe? Parece realmente Como tá vendo aí Vocês estão vendo Obviamente não é na gameplay, né? Vocês estão vendo cinemática Mas a torcida realmente É bem legalzinha ali, sabe? Passa aquela sensação de estádio Essas coisas que o FIFA Sempre fez bem Tá sendo bem feito Eles anunciaram algumas coisas Que eu não consegui mexer, né? Então as coisas de Ultimate Team Eu assisti a apresentação Me parece que realmente A equipe teve mais liberdade criativa Não dá pra saber exatamente O que vai vir disso Mas eu acho que A comunidade tem demandas Muito específicas, né? Então o pessoal Nesse último FIFA Eu tava tendo problema Com a galera que tava no 0x0, né? O cara percebia que ia perder Que tava no 0x0 E a pessoa, tipo, né? Se lascava Tudo, enfim Então Não contava com a vitória pra pessoa Então De maneira geral O que eu joguei Foi uma experiência Como todas as experiências de FIFA Você pega o joguinho Você joga um pouquinho Eu tinha ali Pouquinha coisa pra gente jogar Pra gente acessar Eu não posso nem trazer as imagens Cheio de marca d'água e tal E aquilo ali foi bem feito Mas aquilo ali é o básico Um arroz com feijão Não é o jogo de 500 conto Que normalmente é o que a gente paga, né? Enfim Então infelizmente Fica muito vago Eu avaliar a gameplay do FIFA Tá ligado? Tipo, eu joguei E, mano, do UFC Do EAFC Eu joguei Tá legal Tipo, é isso Não sei muito o que esperar As novidades, de certa maneira Me empolgam, tá? Parece que são algumas ideias Realmente pra aumentar a longevidade Pra alcançar novos públicos Pra ampliar o jogo como um todo Mas, enfim De novo Só o jogar Ah, eu joguei Mano, é um bom jogo de futebol A princípio, né? Na hora que o jogo realmente Entra no Ultimate Team Que entra no competitivo Que a galera percebe Que uma coisa tá quebrada Aí eles tem que nerfar Aí sai carta E aí você coloca dinheiro E aí, mano E aí fica aquela maluquice, né? Aí é outro cenário, né? Por enquanto A gente fica realmente Só na expectativa Eu não posso falar Muita coisa Do que Eu não sei o que tá Não soube embargo De informações Que eu tive fechadas Em breve Com certeza Vocês vão ter acesso Às informações Eu só tive acesso Às informações, né? Então é o responsável Por aquilo falando Ó, agora vai ser assim Agora vai ter isso E as ideias Na ideia Parece boa, né? O negócio é na hora da execução Realmente a hora que a gente Pega o jogo E ele tem Alguma mecânica Que tá quebrada Alguma coisa Que o pessoal tá apelando É isso que define o FIFA, né? É a experiência do usuário É o online É o competitivo É o Ultimate Team É as divisões A ideia no papel É bonita, legal Parece que o jogo Vai ter uma longevidade legal Mas infelizmente Isso é só quando a gente Tá com o jogo na mão E só começa a jogar E pra mim, de novo Como um jogador casual Como você Às vezes vai estar na sua casa Quer jogar com seus amigos No final de semana Você não tá preocupado Você não quer ficar Comprando cartinha no Ultimate Team Você não vai ficar Tipo, seu final de semana Treinando pro ProClubs E tudo mais Se você tá aí Realmente Num cenário Eles mostram Algumas coisinhas A carta da Nike Eles tão com uma parceria Com a Nike Agora tem animações A interface Pelo menos nesse acesso Que eu tive Tava um pouco mais leve Eu odeio a interface Dos FIFA Eu acho ela muito pesada Às vezes você quer jogar O FIFA Você tem que selecionar Muitas coisas Numa interface pesada Loading atrás de loading E como só tinha um modo de jogo Pra eu jogar A interface tava bem levinha Não sei se na versão final Mas é uma das promessas deles É uma interface mais leve E mais funcional Eu não gosto da interface Mano, eu acho tudo muito lento Na interface do FIFA Quando você quer só Abrir uma partidinha de futebol E aí, pelo jeito A interface vai melhorar Então é o tipo De pequenas coisinhas Que eu quero Que no papel tá bonito Mas que eu só vou descobrir Mesmo no jogo final De mais de jogabilidade É isso O jogo tá lá É o FIFA que a gente conhece Com uma coisinha diferente aqui Outra coisinha diferente ali Mas eu realmente não vi Grandes diferenças Pra poder chegar aqui Pra vocês e falar Mano, é incrível Ou é ruim Tem que esperar Pouca coisa pra ver Eu acho que em breve Ou ainda hoje Eles devem anunciar Demo Realmente é um rebranding Muito pesado Então eu acho que Eles vão apostar bastante Mas eles também Não estão tão assustados Porque o preço do jogo Tá aí Tá altíssimo pra variar Enfim, manos Vamos ver, tá Agradecer a EA Pelo acesso antecipado Pela oportunidade De jogar ali Eu deveria ter jogado mais Mas mano No meio da rotina Na correria Eu não consegui Mas enfim Veremos Veremos Tô empolgado Como eu falei Eu gosto de FIFA Eu gosto Eu tô curioso Pra saber O que eles vão mudar Ali é um segundinho Da gameplay Eu tô curioso Pra saber O que realmente Efetivamente Vai mudar agora Que a EA Tem mais liberdade Pra trabalhar esse tipo Veremos Deixa o like Se você gostou Comenta aí O que mais Enfim De novo Eu tô meio preso Por embargo Tô com um pouco De medo Do que eu posso falar Mas se vocês quiserem Eu faço mais um vídeo Amanhã E hoje Com os anúncios Que vai ter Eu imagino que ali Assim que esse vídeo Saia já deve sair Os anúncios Aí eu posso comentar Um pouquinho mais Mais livremente Sobre o que eu achei Sobre cada uma das coisas Mas deixa aí nos comentários Se vocês quiserem Eu trago esse vídeo amanhã Tá bom? É nóis Tamo junto Um beijo Até a próxima E tchau